Melhor a gente terminar enquanto tá assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você ficar comigo ou me deixar de ver Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto a você desejo Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Eu vou procurar outra alguém e sair por aí E aí E aí Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Eu vou procurar outra alguém e sair por aí Eu vou procurar outra alguém